Qual a pior situação vivida pelo José em cenário de guerra e já agora a mais caricata em qualquer outro cenário, desde França? Já tens isso na tua carteira a resposta para isto? Não, sim, a mais difícil foi, essa é fácil porque foi mesmo a mais difícil, foi Timor-Leste. Timor era daqueles sítios que visualmente não parecia perigoso, ou não parecia assim tão perigoso, mas, estando lá, é muito mais perigoso do que nós conseguimos pôr na imagem. Sentias a tensão? Não, sim, era uma situação de quase descontrolo. E eu tinha um problema adicional no caso de Timor, que primeiro era português, portanto aquilo é preciso ver, estamos aí com a ocupação indonésia, não é? Portanto, Portugal é o inimigo. E não contente com o facto de ser português, que já era complicado, eu era o rosto de Portugal, portanto eu fazia o telegenóquio que eles viam lá. Através da RTP Internacional, portanto os milicianos pró-indonésios conheciam-me todos. E portanto aquilo era, portanto, objetivamente havia, não era uma questão de ter azar, era saber que podiam entrar ali. E depois estavam todos em conluio com as Forças Armadas Indonésias, portanto eles fazem, quando nós estamos no Hotel Makota, fazem o ataque ao hotel. Eu fui alvejado, eles chegaram a entrar lá dentro, portanto, e logo a seguir morre um jornalista de catanada. Portanto, tudo aquilo era um sítio realmente muito perigoso, porque não era apenas a hipótese como estar em Bagdad, ou que eles estão em Bagdad, se apanhar um míssil, pronto, mas é por azar. Ali não é por azar, era... Claramente eras o alvo. Exatamente, era ser o alvo. Temeste a morte mesmo? Não, eu tinha a noção de que podia acontecer. Isso não era uma questão de temer, eu tinha a noção de que aquilo era uma realidade palpável para o que podia acontecer logo a seguir. E era... foi de longe a situação mais difícil. Ou até a mais caricata. A mais caricata... Eu diria que talvez... Eu não diria caricato, mas algo insólito, foi em Israel. O conflito, pronto, israelo-palestiniano. Cada guerra, para já é preciso dizer, é diferente uma das outras. Quer dizer, algumas coisas são comuns, mas a cobertura, cada uma tem as suas especificidades e não há duas iguais. No caso de Israel, era caricato porque eu estava num hotel de cinco estrelas, ok? Ali em Jerusalém, ou em Tel Aviv, foi em Jerusalém. Estava em Jerusalém, no hotel de cinco estrelas, o American Colony, não é? Portanto, do bom e do melhor. Depois saímos bem dormidos, bem refastelados. Depois de um belo pequeno almoço, fomos ali à guerra. Era assim. Então íamos ali a Ramalá. Um bocadinho de guerra. Exatamente, depois estava um checkpoint, estavam uns policinos a ter a pedras contra os soldados israelitas. Depois nós chamámos um bocado lá dos israelitas, depois íamos para o outro lado. Depois os israelitas mandavam-nos umas granadas de laje lacrimogénio e nós pronto, aí estávamos ali e depois já chega. Depois voltávamos e íamos a almoçar um suje ali a Jerusalém. Portanto, do bom e do melhor e depois voltávamos a sair. Isto é caricático, não é? É caricato. E isto também aconteceu. Aliás, eu sempre disse que a melhor guerra para cobrir era o conflito israeliano-paliciniano, porque era super confortável, perigo quase nenhum, porque obviamente que eles não põem bombas em Jerusalém, porque é uma cidade sagrada para todos. Sim, sim. É pronto, até tem este conforto. Pronto, e era realmente... É muito caricato. Aí depois tinha uma outra característica, que é nós podemos visitar os locais turísticos mais interessantes, não há lá nenhum turista. Portanto, há uma guerra de autoridade com medo, não é? Sim. Portanto, vamos lá, entramos num centro de sepulcro à vontade e não sei o que, visitamos aquilo tudo num instante, não é? Portanto, em cenário de guerra é a melhor altura para visitar... Ah, sim, eu tenho uma amiga de família que me disse Ai, os meus netos agora vão a Israel, eu estou cheio de medo de caber... Eu disse, ó tia, eu não tenho problemas nenhum, eles que vão, eles que vão. Não há bichas para entrar num centro de sepulcro, podem entrar onde quiserem, não há perigo nenhum. E é verdade, não é? É um país super seguro. Vamos voltar à literatura. E uma provocação. O Batman pergunta o que é que o José tem a dizer aos seus críticos? Nomeadamente ao Diogo Faro, que o acusa de plástico. Um abraço e boa conversa. Já te chegou ao teu radar esta acusação? Bem, o Diogo, digamos que o Diogo tem pouco faro. E também não é do olhão. A plágio em quê? Não, 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 teria que saber. Não sei em concreto que história é esta. Não conheço. Nunca te acusaram assim frontalmente de plágio? Quer dizer... Não, quer dizer, vamos lá ver. Eu ouvi uma polémica por causa da capa, se voltas a recuperar aí, a capa do Mágico de Auschwitz. A capa do Mágico de Auschwitz é baseada num póster de um mágico famoso dos anos 30, chamado Howard Thurston. Nós adaptámos o póster do Howard Thurston e, pronto, fizemos aqui, mas é uma prática normal, não é? Então disseram que era plágio. Então as pessoas pensam que sou eu que faço a capa, que sou eu que faço os desenhos. Então quando, num nível do Proust, se mece uma capa, sei lá, de uma pintura do Rembrandt, o Proust está a plagiar o Rembrandt, mas está todo doido, não é? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Isso é um absurdo total. Portanto, foi a única coisa que ouvi nos últimos tempos, aliás, sempre de plágio, mas se houver outras, gostaria de saber o que é que... Qual é a acusação? Eu estava aqui a tapar aqui rapidamente um... Diogo Fara, que usa José Rodrigues de Santos, já agora. De plágio, o que é que ele diz? O que é que ele diz? Então o que é que é? A mais recente romança... Ah, ok. A capa é a capa! É a capa, não, e ele diz mais. Vai buscar os textos da Oden Brown e as ilustrações... O texto do Mágico de Auschwitz é o Dan Brown? O texto do Mágico de Auschwitz foi buscar o Dan Brown. Pronto, olha, não sei. Há aqui... Não sei o que se diga. Pois não sei, pá. Ponto, é pá. Eu acho que há doidos para tudo, não é? Portanto... Portanto, isto passa-te ao lado. É a primeira vez que estás a ser confrontado com esta situação. Eu conheci essa história da capa que era realmente cómica. Mas contar-me, no entanto, uma coisa grave. Que a história da capa foi iniciada por um editor. A história de que é uma capa e é um plágio. Mas eu estou farto de ver coleções com imagens de pinturas clássicas. Sim. Renoir e não sei o que. E ninguém acusa... E ninguém está à espera que o Somerset Mon... Vai ele fazer o desenho da capa. Como vai ser? Não quer dizer... Bem que tu tiveste dizer que sim, não é? Presumo eu, não é? Como? Tu tiveste que aceitar... Não, a ideia é minha. A ideia é minha dizer, pá, vamos usar a capa do... O póster do... Deixa lá ver aqui. Do Howard Thurston. Póster Howard... Howard Thurston. T-R-U. Está aqui, póster. Claro, tem várias, vais ver. E tem uma que é essa aí. É a segunda. Ok, é claramente. Ok, ok, ok. É isso, pronto, nós fui buscar o póster do Howard Thurston e fizemos adaptação para algo com isso, que é uma prática perfeitamente normal. Sim, não há... Não tem nada de extraordinário. Desde que ninguém tenha sido lesado. Sim, não, os direitos foram pagos. Foram pagos. Pronto. Está tudo ok. Ora, olha, então vamos aligerar aqui a coisa. Este assunto deve ser um assunto delicado, plágio e tudo mais, se bem que estou a ver que falas com isto com muita ligeireza e... Não, isto é risível, não é? A tua opinião vale zero, é o nome do nosso patrono e ele tem aqui um desafio. Eu gosto destes desafios porque por muito bizarros ou estranhos que possam aparecer à primeira vista podem-nos dar aqui espaço para outros assuntos. Ele pergunta, preferia babar-se todo a apresentar o telejornal? Isto é uma pergunta séria. Temos que encarar isto com seriedade. Preferia babar-se todo a apresentar o telejornal? Já estás a babar? Quem diz babar todo é deixar cair baba na mesa e ficar o vídeo viral? Ok. Estás em direto, no telejornal? Isto fez-se. Ou ser apresentador do Big Brother? Ora bem, se eu for um camelo, prefiro babar-me. Mas isto não é um ser humano. Porque a baba de camelo é uma boa surpresa. Mas estés um ser humano, pivô do telejornal, há anos e anos, cara da RTP, hoje nada é perdoado, acontece em direto ou mesmo em diferido, seja o que for, passa na televisão, no minuto a seguir, está na net e está nas redes sociais, ou ser apresentador do Big Brother? Quer dizer, pronto, são tudo hipóteses académicas. Mas vamos lá. Se eu prefiro morrer ou perder a vida. Bom, nós também, pá, é morrer ou perder a vida. São coisas distintas. Eu sei. Qual é a tua relação com... Não, quer dizer, é assim, honestamente preferia ser apresentador do Big Brother. Assim? Do Big Brother, não é? Sim. É assim que se chama. Bom, quer dizer, é um trabalho, não é um programa que eu, aliás, acho que nunca vi, mas é um trabalho, ninguém está a roubar ninguém, não é? Mas também é babar, a babar também era uma coisa que acontecia. Também não, mas é um bocado mais desagradável para o espectador. Acontecia, acontecia, passado que há uns tempinhos, a grande vantagem dos dias de hoje, e tu sabes tão bem como eu, é que tu és viral dois, três dias. Sim, claro. Passado aquilo, as pessoas iam se esquecer. Claro que depois, passado uns anos, as pessoas iam se lembrar, iiii, quando o José Rodrigo se babou todo na televisão, mas quer me parecer que depois as coisas são rapidamente esquecidas porque há um outro momento que... Mas isso há de ser válido para tudo, até para o Big Brother. Quer dizer, assim, são duas hipóteses absolutamente académicas. Não fala agora assim, preferes morrer ou perder a vida? Bom, tenho que escolher uma, ok, invento uma, pronto, escolho uma. Mas o entretenimento nunca te fascinou? Não, quer dizer... Experimentares um registro completamente diferente do jornalístico. Enquanto comunicador... Não, vão lá ver, é uma pergunta de lá está, daquelas perguntas. Não é assim do académico? Não, não é isso. Eu, quando, ou na faculdade, eu tirei a comunicação social e fazia um jornal humorístico, que era a Gazeta Pinoqueira. Espera aí, que isto é muito bom! Não é, não? Portanto, fazia, podia fazer... Fazias a... Gazeta Pinoqueira. Mas era jornal, tudo impresso? Não, quer dizer, era um jornal. A gente, depois, eu fazia o jornal, tinha um cabeçalho, não sei o quê. E depois, tirámos fotocópio e aquilo era na parede, punhamos na parede e era um jornal que voltamos a sair, um jornal humorístico. Com notícias falsas. Sim, a gozar com os professores, por exemplo, sei lá, já fazíamos humor negro, não é? Houve aquele desastre da Challenger, do Space Shuttle, que ia lá um professor e então havia um professor que a gente não gostava, podia dizer, o professor morria, não ia também no... E fazíamos humor negro aí, um bocado, não é? Portanto, éramos miúdos e tal. Mas fazia isso... Aliás, a história da Gazeta Pinoqueira tem um episódio engraçado... Mior nome de sempre, atenção. Isso é um grande nome. É, a Gazeta Pinoqueira. Pinoqueira, mas não esqueceu, só dizia disparatos, não é? Eu, quando fui trabalhar para a BBC, há um clube de futebol em Inglaterra que eu gosto muito. Eu sou do Benfica em Portugal, mas o meu segundo clube é o Tottenham Hotspur, que agora é treinado pelo Mourinho, curiosamente. E então, eu estava lá em Inglaterra e quis ir assistir a um jogo do Tottenham e, como bom português, não queria ir à Bordio, não queria pagar nada. Então pensamos, como é que eu vou fazer isto? É pá, vou lá e vou como jornalista. Mas depois eu pensei, mas não posso ligar para o Tottenham e dizer, olha, arranjo-me uma credencial para jornalista da BBC. Porque já até tenho lá colegas meus que estão a fazer na parte desportiva, portanto não faz sentido. Então pensei, mas como é que eu vou fazer? É pá, o treinador do Tottenham era o Keith Birkenstock, que tinha sido treinador do Sporting. Então pensei, liguei para lá, olha, eu sou o correspondente da Gazeta Pinoqueira. Inventaste o nome? Não, não inventei o nome. A Gazeta Pinoqueira existia na faculdade. Existia, sim, mas na faculdade. Na faculdade, não nos disse que era um jornal da faculdade, mas também não me disse o contrário. Não me perguntaram. Então tu foste ver o jogo à conta da Gazeta Pinoqueira. Exato, eu disse, olha, eu sou portugali, Gazeta Pinoqueira, o Keith Birkenstock foi treinador. Mas isto tudo é inglês. Sim, claro, claro. My name is Greg Rodrigo Santos, I'm from Portugal. E então eles arranjaram uma credencial e então fui a White Hart Lane assistir ao Tottenham de Southampton. E quando já cheguei lá ao press office, eles deram uma minha credencial e então dizia José Rodrigo Santos, Gazeta Pinoqueira. Não conseguiam, perceberam mal. Não perceberam, perceberam mal. Ah, mas essa história é linda. Diz-me que ainda tens essa credencial. Não, ainda tenho a Gazeta Pinoqueira, ainda tenho lá em casa. Ainda sai a Gazeta Pinoqueira? Não, já não sai. Quando era a faculdade? A faculdade. A Universidade Nova de Lisboa. Nova de Lisboa. Mas não se pode dizer que já fiz outras coisas de polijonismo, fazia um jornal humorístico, não é? Sim, mas mais recentemente. Quando eu faço um romance eu posso fazer um guião, por exemplo. Isso é ficção. Ficção não é jornalismo. Sim, mas enquanto cara, eu pergunto-te enquanto apresentador, enquanto figura. Não, quer dizer, não me sinto vocacionado, sinceramente é uma coisa que não me ocorre. Nunca tiveste esse apelo? Não, não tive e a minha carreira foi noutro sentido e portanto já está suficientemente longe para... Está tudo bem. Não quer tarde, não quer tarde, atenção, não quer tarde. Ora bem, se bem que o João C pergunta o que é que ainda lhe falta fazer. Olha, vem aqui, o que é que ainda lhe falta fazer? Isto é que pode ser uma pergunta académica, atenção. Não, 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 o que falta fazer, essa é uma resposta relativamente fácil, é só pensar mas a como é que eu vou responder, não é? O que é que eu vou responder? Eu, toda a minha vida, eu nunca gereni a minha vida por objetivos. Eu não aponto, epá, eu vou fazer isto, depois um dia vou fazer isto, não, 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 para mim a vida é uma estrada e a estrada nós vamos fazendo caminhando e depois a estrada às vezes tem bifurcações, ou tem, vai um voo, posso ir para ali, ou para ali, depois tenho que tomar decisões, pronto, tomo decisões e depois tomo decisões com os dados que tenho naquele momento, pode ser que mais tarde até descubra que se quer de vez ir para outro lado, para outro sítio, tinha sido melhor. Mas eu, na altura, tenho que tomar decisão, eu não sabia disso, eu tenho que estar em paz com a minha decisão e pronto, o caminho faz caminhando e não traço objetivos. Eu nunca pensei que ia ser romancista. Não foi um sonho alimentado? Não, aconteceu, foi uma de repente a estrada apareceu. E onde é que saiu esse clique, Rony? É um conjunto de circunstâncias, digamos, um bocado, um processo, não é só um clique, é uma sucessão de cliques. Primeiro eu fiz a minha tese de autoramento sobre a reportagem de guerra e depois publiquei e uma pessoa que leu e que achou muito interessante foi o presidente da Associação Portuguesa de Escritores, o Jamal Mendes, que me disse, epá, eu acho que você é um romancista em potência. E eu, romancista, e eu, ah, pensou-te-me, deve ser que eu era, pá, aí um astronauta, eu também, quer dizer, ah, pá, pronto, ok, ou é um ilusionista, agora é, não é? Portanto, não... Longe completamente do teu rapaz. Totalmente, isso é pá, este gajo já está a fantasiar. Disse, não, você é, pá, estive a ler a sua tese, você é um romancista em potência, você não sabe, mas é, e não sei o que, tem que começar a escrever ficção e tal. Não liguei. Depois o que aconteceu foi que houve um processo na RTP, pronto, eu era de toda informação, entrei em ruptura com, basicamente com o governo, porque, obviamente, a minha forma de estar não era compatível com o que eles achavam que devia ser, e, portanto, fiquei de repente ali com um certo vazio. E ele, nessa altura, isto é um segundo clique, não é? Portanto, e eu, o Jamal Mendes, disse-me, epá, eu tenho aqui uma revista literária, porque é que você não escreve aqui um contozinho e tal, epá, e ele tinha até ajudado em algumas coisas da minha atividade jornalística. Eu não podia dizer que não, não tinha vontade nenhuma de fazer o conto, mas pronto, ok, é que aconteceu. Porque não era remunerado. Não, não era, não era, não era, não era remunerado, não estava para aí virado. Não era trabalho, sim. Não estava para aí virado. E, então, bom, havia um aspecto de tese de autoramento, que era passado em timor, que eu não tinha entrado na tese de autoramento, eu tinha feito a investigação, mas não tinha entrado na tese de autoramento. Pensei, olha, vou pegar nesta investigação, já está feita, e adapto-me-te aqui um bocado de ficção e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Conta a história. Ponto, e comecei a escrever aquilo, um contozinho, e depois quando dei a conta, o conto já tinha 200 páginas. E foi o meu primeiro romance, A Ilha das Trevas. E ele até hoje ainda não viu o conto nenhum, porque é como romance, não foi para a revista literária dele. E o que aconteceu depois foi ficar viciado, porque eu percebi que a ficção é uma mentira, não é? Portanto, estamos a inventar coisas, não é? Mas é o mais poderoso instrumento que existe para contar a verdade. E isto é um paradoxo que a ficção tem. Eu consigo efeitos de verdade mais poderosos, como mais poderosos com a ficção, do que com o discurso não ficcional. Por exemplo, o jornalismo, ou o discurso histórico, ou o discurso jurídico, que são discursos não ficcionais. Porque estes discursos são sujeitos a regras. O discurso jornalístico é sujeito a determinadas regras, o jurídico também, no tribunal, não é condenado o culpado. Há muitos culpados que vão inocentes, não é? Que são libertados porque não se condenam. É condenado quem se consegue fazer a prova, não é? E, portanto, não é a verdade. Os factos é o que é que se consegue provar. Na ficção não tens de provar nada. Não, na ficção. Há coisas que eu sei que são verdadeiras, e sei que são verdadeiras, mas não posso provar. Então eu uso em ficção. E depois dizem, ah, mas como é que eu não sei o quê? Ah, é ficção. Mas eu contei a verdade toda. E se nós formos a ver, na verdade, a grande ficção é sobre a verdade. Há muitas pessoas em Portugal que pensam, e até nas universidades eu já ouvi disparatos ditos por críticos literários e professores de literatura e tal, que dizem, não, a ficção é experimentação, isso é que é grande literatura. Isto é falso. Claro que pode haver experimentação na literatura, mas o que faz uma grande obra literária não é, o livro está escrito cheio de, só com vírgulas, ou sem vírgulas nenhumas, ou só com maiúsculas, ou sem maiúsculas, isso é... Isso é um exercício de estilo, não é? Isso é, são exercícios de estilo. Podem ser relevantes, interessantes e tudo isso, eu não questiono, mas não é isso que faz a grande literatura. E também, penso eu em que não sei aqueles que pensam que a grande literatura é só contar histórias. Não, a grande literatura é sobre a verdade. Quando um romance nos expõe verdades profundas, e isso é um traço característico e comum a todas as obras da grande literatura universal, isso é que faz um grande romance. A capacidade que ele tem de expor a verdade. Nós, quando lemos, por exemplo, 1984, do George Orwell, do ponto de vista estilístico, não tem nada de especial o livro. Ponto, ele conta uma história e tal, não é? O problema é que aquele livro nos revela, em toda a sua crueza, o que é que é o totalitarismo comunista. Aquilo é sobre a União Soviética. E completamente atual, não é? Exatamente. Eu até já me estou a convidar para apresentar o Big Brother, que tem a ver com o 1984. E, portanto, o que faz esse livro do Orwell, uma grande obra da literatura universal, é a verdade que ele expõe sobre aquele sistema. Como, por exemplo, o processo do Kafka. O que faz o processo do Kafka é que ele revela uma faceta da justiça totalitária. Como é que é, não é? A pessoa é acusada, convence-se que é culpada de uma coisa que nunca fez. Daí que nós até falamos hoje no processo kafkiano. Quando lemos o Alar Cherche de Amperdiu, do Prusse, são sete livros, mas é uma história, sobre a nostalgia de infância, que é uma verdade profunda sobre a nossa infância. Quantos de nós... Eu, por exemplo, uma coisa que eu faço coleção é de banda desenhada. E porquê que eu faço coleção de banda desenhada? Porque quando era miúdo lia banda desenhada. Portanto, é uma nostalgia de infância que nós recuperamos. Há muitas pessoas que recuperam coisas da sua infância e transportam para a sua idade adulta como uma nostalgia. É isso que o Prusse nos fala. Ou o Ésser de Queiroz escreveu... Aliás, para mim as duas grandes obras da literatura portuguesa são O Crime de Padre Amar, do Ésser de Queiroz, e O Incésio sobre a Cegueira do Saramago. Para mim são as duas obras-primas da literatura portuguesa. Da prosa, claro. O que é que elas têm de comum? O Crime de Padre Amar fala-nos sobre um tema proibido no século XIX, que eram os padres que tinham sobrinhas, entre aspas, das suas paroquianas, não é? E tudo com muitas aspas. Exatamente, muitas aspas, não é? E que na verdade não era. Isto era proibido de falar no século XIX, e tudo era verdade. O Ésser de Queiroz expôs uma verdade proibida. E é isso que faz com que este romance seja um grande romance à literatura universal. Da mesma maneira, o ensaio sobre a cegueira é sobre como uma epidemia destrutura uma sociedade. E olha o que é que se está a passar hoje. O que se está a passar hoje é o que está escrito no ensaio sobre a cegueira. Claro, não era uma epidemia de Covid-19, era uma epidemia de cegueira. Mas nós, quando lemos aquele romance, o Saramago mostra-nos como a sociedade se desestrutura. E, portanto, ele revela-nos uma verdade profunda sobre a nossa sociedade. É isso que faz com que o ensaio sobre a cegueira seja uma das duas maiores obras da literatura portuguesa. E, portanto, enganam-se aqueles que dizem que é sobre estilo. Não é sobre estilo. Claro que o estilo é importante, isso é um disparate negá-lo. Mas o que faz a grande literatura é a verdade que o romance expõe. E não precisa de grandes exercícios estilísticos para fazer, como, aliás, o George Orwell o demonstrou. E esse equívoco é um equívoco que está disseminado na nossa academia e é responsável até por uma certa mutilação da nossa literatura. Porque, à essa altura, criam-se sistemas de bullying em que um autor não pode contar uma história. Um autor tem que estar sempre a fazer exercícios de linguagem. Porque, senão, não é algo que não é escritor. Mas este bullying fascista é absolutamente inaceitável. E mais, e é castrador da nossa literatura. Porque nós, claro, temos... E, por exemplo, há uma coisa que me faz muita confusão que é está disseminado na nossa literatura, na academia, que um bom escritor não pode ter muito público. Mas que disparate é este? Ou seja, vender muito, que é o teu caso. Não, não, não pode ter muito público. Ah, Isabela, ainda diz isso uma coisa que é verdade. Isto começa com o Nouveau Romain, em França, não é? Que é, basicamente, escrever livros em que não contam história nenhuma. Romances em que não contam história nenhuma. São palavras a dar as palavras. E ela disse uma vez assim, Zé, o Nouveau Romain ia matando a literatura. E isto é profundamente verdade. Porque se nós estão... Eu não escrevo para os meus amigos. Eu escrevo para o público em geral. Nem para a academia. Nem para os teus pares, não é? Como o Saramago fazia. Como é normal. Nós falamos para as pessoas. A democratização da literatura não é um pecado. É uma virtude. Quer dizer, a pior coisa, quando um... Eu tenho esse princípio. Quando eu escrevo uma página, ou quando eu leio uma página de um livro, ou eu escrevo, mas, no caso, quando eu leio, quando eu leio uma página de um livro e não entendo o que lá está escrito, a culpa não é minha. A culpa é do escritor que não foi claro. Porque a clareza é uma virtude da linguagem. Escrever para ser compreendido. Como falar para ser compreendido. E são elementos fundamentais do ato de comunicação. E escrever é comunicar. Portanto, se eu escrevo, se o objetivo é não ser compreendido, então até posso escrever em chinês. Ou mais. Depois há outra corrente também que é hilariante, que é do que eles dizem, os escritores dizem assim, ah, eu não me quero saber se tenho leitores, eu não escrevo para leitores. Então porquê publica? Eu posso escrever o livro e guardar na gaveta. Isso é que se é honesto. Se ele publica, é porque ele quer ser lido. Mas depois tem a atitude blasé de dizer, não, não, eu não quero... E é curioso o que estás a falar porque isto é válido para outras expressões artísticas. Claro, com certeza. Isto é válido para tudo. Existe uma cultura que eu penso que tem uma base de inveja, tem uma base de elitismo, porque depois estas pessoas que dizem estas coisas depois dizem-se muito democráticas. Ah, não, é tudo para o povo. Para o povo? Tu fazes coisas, é para as elites. Não é? Mais tu detestas o povo. Ai, malandro, que o povo está a ler. Não tem gosto, não tem bom gosto. Exato, não tem bom gosto. Mas o que é isso? O que é que é isso tudo? Mas quem é o juiz? Tu quer dizer, nós trabalhamos, eu escrevo para as pessoas. Eu falo para as pessoas. Isso é uma coisa mais natural que existe. Até posso fazer experimentação. Eu não tenho nada contra o experimentalismo. Acho que é útil, é importante e faz parte do processo. Agora, não se pode reduzir toda a literatura ao experimentalismo. Às vezes, eu dou-me o exemplo da pintura. Ah, sim, mas Picasso e não sei o quê. Sim, Picasso era pintor. Mas espera aí, o Picasso não foi o único pintor que existiu. O Rembrandt também era pintor. O Renoir também era pintor. Não é tudo Picasso, não é? A pintura não se reduz a um único estilo, a um único género. Portanto, a pintura é aberta. Há muitos géneros diferentes, expressões diferentes. A literatura é a mesma coisa e a música é a mesma coisa, não é? E, portanto, isto tem origem, aliás, este tema abordei-o muito num díptico que escrevi sobre o Gubenquian, que é o Homem de Constantinopla e o Milonário em Lisboa. Que é a história do Gubenquian, que era um colecionador de arte. Sim, sim. Portanto, esse díptico, no fundo, é um romance em dois volumes, eu abordo a questão da estética. Porque ele era um Gubenquian, como colecionador de arte, interessava-se pela arte e pela estética. O que é que é a beleza? E uma das coisas que nós vamos descobrir, e o romance aborda isso, é que todas estas correntes nascem, primeiro, do dadaísmo, sobretudo, do resultado da Grande Guerra. Porque os artistas, quando são confrontados com o horror da Grande Guerra, 1914, 1918, começam a interrogar-se porquê é que nós estamos a fazer coisas bonitas se a realidade é tão feia. e então nasce aí a ideia de começar a fazer arte feia. É uma ideia interessante, inovadora. E, portanto, o problema, e isso foi, e o contaminou, começa com a pintura, depois a escultura e tal, depois é que contamina a música. Temos o Rachmaninov, não é que é caóticas, não é? Coisas muito estranhas e inaudíveis quase, não é? Aqueles filmes em que a câmera está, do tipo Godard, está parada durante 10 minutos a filmar uma parede, aparece na pintura também um quadro de branco com uma pintinha preta, e na literatura aparece os exercícios de linguagens, é escrever-se em história e não sei o quê. O Nouveau Romain é resultado disso, que é uma corrente interessante como ponto de vista de exercício intelectual. E como resposta a um... Exatamente, uma situação, mas isso não quer dizer que as formas artísticas se resumam a isto, mas parece que há pessoas em Portugal que acreditam que toda a arte se resume a isto, quando não percebem que isto é apenas uma corrente entre muitas que existem. Estamos a falar de fundamentalismo, não é? E tu já foste, como é óbvio, vítima desse fundamentalismo? Não, quer dizer, vítima... No sentido de... Foste já muito ostracizado? Não, não, não sinto... Não, isso eu não sinto porque assim, eu tenho... Vamos lá ver. Eu escrevo para os leitores. Primeira coisa, eu escrevo para mim próprio, de facto, porque eu tenho... Prazer. Eu não tenho prazer de escrever. Mas escrevo para mim, mas também para os leitores. E portanto, eu não era capaz de escrever uma história que não gostasse. só porque os leitores gostam. Mas sou capaz de escrever uma história que eu acho complicada, mesmo assim que os leitores podem não gostar, como o caso do mais que da Auschwitz. Enfim, outras também poderia invocar, mas que acabaram depois por funcionar. Mas sobretudo, não, eu sinto-me premiado em Portugal pelos leitores, que é aquelas pessoas que querem o valorismo. E é o que realmente interessa. É o que valoriza. Deixa-me, já agora, o Daniel Mota faz aqui uma pergunta. Ele diz, José, finalmente por aqui, o Rui sabe o quanto eu pedi e esperava por isto. O teu nome já foi referenciado várias vezes por Trontes Pérez. Bem que mardiam os orelhos. Li todos os seus livros, fã do Noronha, mais ainda do José, pela capacidade de trabalho que sempre me surpreendeu. O dia para si só deve ter 40 horas, só pode. Pergunta, nas suas pesquisas para os livros que tocam em temas tão delicados, já foi em alguma ocasião aconselhado a não remexer em determinados assuntos? Sofreu pressões ou mesmo ameaças? ou mesmo ameaças? Beleza, beleza, beleza